Música Conselho de imprensa e foi chamada a Bameda nos analistas ser a nebe comete infração na sua Código Ética Zonalista na Lei de Comunicação Social durante a campanha eleitoral. Leu-se conferência da imprensa sexta-ne, presidente interino do Conselho de Imprensa, expedito de Asimene Seteten, durante a monitorização do Conselho de Imprensa e o período de campanha eleição presidencial, deteta a média nos analistas balum a cobertura e a balanço do candidato Sira, mas também foca-lheu a figura na Sao Nian. Além de a média nos analistas balum a notícia com a opinião provocativa e a contribuída para a paz, a estabilidade e a railaran. No Conselho de Imprensa considera a ato média nos jornalistas Nianne contra o Código Ética Zonalista na Lei de Comunicação Social e o Conselho de Imprensa se notifica que foi chamada a média nos jornalistas ser a nebe. O Conselho de Imprensa e o resultado de monitorização no análise durante o período de campanha eleitoral na Lei de Comunicação Social e na Lei de Comunicação Social e na Lei de Comunicação Social cobertura na publicação notícia e no programa na reportagem direta ou até no live streaming no meio de comunicação social e no período de campanha eleitoral lá foi o balanço para o candidato Rototo mas também para o clube foca-lheu a figura na Sao Nian. o candidato Sir Nebe retém apoio ao partido balanço. Na nossa notícia balanço o Conselho de Imprensa considera sensacional e nós até temos oito anos provocativos. O Nebe lá contribui para a paz, a estabilidade e a reilara na qual a opinião do jornalista Sir Nehan e o editor considera a nossa propaganda política e a período de eleição presidencial. O resultado de monitorização no meio de comunicação social no Conselho de Imprensa rola minha posição nessa lune. Se notifica que a força chamada da meio de comunicação social no jornalista Sir Nebe comete infração a sua Código Ética Jornalística lei de comunicação social matada na reportagem eleitoral no matada na mídia social para o jornalismo. Se for sanção forte para o jornalista no meio de comunicação social Nebe comete infração grave a sua Código Ética Jornalista lei de comunicação social matada na reportagem eleitoral no matada na mídia social para o jornalismo. Média na jornalista Sir Nebe comete infração durante o período de campanha eleitoral se retam sanção administração no Coimã. A sanção é a rua na nossa lei. Primeiro, sanção administrativa e o Conselho de Imprensa é procedimento à administração e a paratura. A sanção segunda é a sanção e a sanção administrativa. A sanção administrativa no princípio o decreto de lei quando vai ao Coimã não se dá a planha. Então, se eu não aconselho de imprensa e a competência a todos eles foram ter uma sanção administrativa quando não há infração grave com a lei com a lei comunicação social, por exemplo, e dá a minha competência nesse setor e a sanção administrativa. Mas como não é, Conselho de Imprensa la força em média nos jornalistas Sir Nebe maxirá deteta a infração durante a campanha eleitoral. Agostinho da Costa Jacinto Fouca Xemén.